Como você sabe, tem muita gente que se acostumou a trabalhar em home office, né? Primeiro por causa da pandemia e tal, mas o pessoal foi se acostumando. Aí acabou a pandemia, aí podia voltar e por aí afora. Chegou um momento que havia alguma resistência no âmbito do Estado, da administração do país, onde foi dito o seguinte, todo mundo tem que voltar para trabalhar presencialmente. O Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão lá do Poder Judiciário, falou para o juiz o seguinte, excelências, podem voltar para o fórum. E sabe o que aconteceu? Eles fizeram um movimento, disseram que ia entrar na ONU contra a decisão do Conselho Nacional de Justiça, porque eles não querem trabalhar no fórum, querem trabalhar em casa, no home office. Agora pergunto para você, para nós que somos cidadãos, faz ou não faz diferença ter um juiz lá no fórum? Suponha o seguinte, suponha que um advogado queira despachar uma petição. Cadê o juiz? Não está. Suponha que uma pessoa qualquer seja mal atendida no cartório de uma determinada vara. Eu vou reclamar o juiz. Cadê o juiz? Não está lá. Então olha, realmente esse grupo de juízes relativamente grande, que estão reticentes e tentaram impedir a volta do trabalho presencial, esse pessoal precisa entender o seguinte, nós estamos olhando. Nós estamos falando, nós cidadãos. Quer dizer, não basta 60 dias de férias por ano? Não basta uma ajuda de domicílio, mesmo morando no local de R$ 4.500? Não basta auxílio creche, auxílio não sei o que, auxílio não sei o que e tudo mais? Eu pergunto para você que está acompanhando isso. Não vou ter opinião, quero saber qual é a sua. Isso melhora ou piora a imagem do poder judiciário? Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião?